Não existe um livro sobre Fusca no Brasil a não ser livros técnicos. Não existe um livro com uma história de Fusca no Brasil e essa é a minha esperança do meu livro ser um sucesso. E não existe no Brasil um filme sobre Fusca. Só existem vídeos no YouTube sobre uma série de coisas. Não existe, como existe nos Estados Unidos, o Herb, não existe no Brasil. Então, a minha esperança é, como nós somos pioneiros em viagem de Fusca no Brasil, também vamos ser o pioneiro nessa loucura que é construir um conteúdo coxudo, como diz o Gaúcho, não aquele conteúdo da dancinha na frente do Fusca. A Alia Almeida mandou uma mensagem aqui dizendo assim, sou fã desses três, Márcio, Marcelo e Nauro. E dos três em memória, Jesse, Churastei e Dodongo. É, do Dom Galifusca. Galifusca. Está aqui a Alia Almeida, fotógrafa e também é minha esposa. Então, eu vou ler um pedacinho inédito para ela do capítulo que eu escrevi, que eu escrevi para o Jesse. E que não vai estar no livro, mas vai estar no site. Então, deixa eu achar aqui. Palafita, o portal dos sonhadores se chama. Tem uma carta antes aqui do... O site não tem ainda, viu, Márcio? Ele vai ser lançado junto com o livro. Tem uma carta aqui antes do Cláudio, da Carol e do Lindomar, que é o pessoal dos Fusconautas. Em seguida, começa o texto. O Fusca é o único carro que tem alma. O único automóvel que, quando termina a sua jornada, vai para o céu onde vivem eternamente todos os Fuscas que morreram. Foram produzidos 22 milhões de Fuscas desde o ano de 1934 até 30 de junho de 2003, quando foi fabricado no México o último Volkswagen do mundo. Cada Fusca é um indivíduo com sua própria história, personalidade única. Poucos são os que estão na mão de quem os comprou. Porque os Fuscas escolhem seus verdadeiros donos. Segundinho passou a vida perambulando até me encontrar. Um encontro de almas, uma escolha mútua, uma máquina de aço e um ser humano que nasceram para escrever junto parte de suas histórias. Todos os Fuscas da minha vida não passaram de um ensaio, de um treinamento para chegar até o meu Fusca 68. Vivíamos momentos parecidos. Ele destruído em uma vila na cidade do Cerrito e eu tentando encontrar um novo sentido para os meus descaminhos. Acho que fiz bem para ele e penso que ele abriu para mim as mais lindas portas. Por que estou falando sobre isso? Porque a história contada nessas páginas deveria terminar em agosto de 2018. Iniciei a escrita desse livro no dia 6 de julho de 2020, numa época em que o mundo mergulhava em uma pandemia. Nesse ato histórico de mundo contemporâneo, tudo ficou suspenso. Os viajantes tiveram que retornar, muitos deixando seus carros pelo caminho para fugir de um vírus que matou mais de 6 milhões de pessoas na volta do planeta. A humanidade ficou presa em casa com medo de morrer e de matar. Eu decidi que usaria o período de isolamento social para revisitar cada quilômetro que percorri com os fuscas da minha vida. Escrevia um livro, escreveria um livro, Memórias desde a Infância até as Emoções da Inacreditável Travessia pela Europa com a Gabi e com a Sofia. Aí, deixa eu ver aqui. Enquanto eu viajava entre parágrafos e memórias da estrada da vida, um fato se sobrepôs à minha narrativa cronológica. Eu tive que acrescentar esse capítulo. Na manhã de segunda-feira, de 23 de maio de 2022, quando eu estava quase colocando um ponto final no livro, recebi um telefonema com uma notícia. Jesse Churastei Dodongo tinha sofrido um acidente fatal próximo à cidade de Portland, em hora, nos Estados Unidos. Para os leitores entenderem o impacto dessa notícia, preciso voltar no ano de 2017. E aí eu começo a contar a história. E eu termino esse capítulo com a frase seguinte. Lembro da nossa conversa naquela manhã de 2017. Falamos sobre vida, simplicidade e inspiração. Falamos que o sucesso da jornada dependia da nossa verdade. E Jesse foi verdadeiro e honesto em suas convicções. Um ponto fora da curva. Em cinco anos, ele viveu cinco vidas. No dia 23 de maio de 2022, Jesse Churastei Dodongo entraram em uma curva na rodovia o SC-199 e alçaram um voo, se transformando em três estrelas brilhantes. Os três viajam agora como por uma estrada de luz. É um pedacinho do capítulo. Olha, seria muito importante esse capítulo estar no livro, mas eu não quero de forma alguma escrever um livro sobre a minha vida e que algum haterzinho que vai ler uma sinopse vai dizer que eu estou tirando proveito de uma história de uma amizade para vender livro. Não seria honesto comigo nem com Jesse. Olha, Nauro... Pode deixar de fora da primeira edição, depois se tu repensar e quiser botar numa segunda edição, uma terceira, quem sabe. Porque é um texto bem escrito, né, cara? É uma história emotiva. É uma emoção. Tu fez parte da história desse rapaz, foi um motivador, assim como outros também que estão na estrada. E acho que é um desfecho, claro, trágico, mas é isso, né, cara? Mas lindo. A morte pode ser linda, cara. A morte pode ser linda. Não, sem dúvida, sem dúvida. Porque é o seguinte, cara... Não tem essa... Tá vendo aquela... Aquela... Timão ali? É o timão? É do Corinthians. Aquele timão é do meu primeiro barco, cara. Aquele timão é do meu primeiro barco. Quando eu cheguei em Pelotas, eu decidi que eu queria ter um barco. Eu falo muito nisso. Essa história é ótima também. Porque o meu ídolo, cara, o meu ídolo não é um fusquero. O meu ídolo é o McClink, sabe? Então, assim, eu sou louco por navegação. E eu ando de fusca como quem anda de barco. Então, assim, eu sou louco.